NETPEBÁTICAS Saudações NETPEBÁTICAS Sempre bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje tenho aqui algumas novidades de Fortnite portanto no jogo vai existir então um porta-forte novo, lendário que dá origem a uma fortaleza de pelo menos 4 andares portanto é um item que irá chegar à loja brevemente neste caso ao jogo brevemente e que também já está nos fecheiros do jogo há algum tempo depois há uma nova fruta que te pode tirar ou dar vida que é a ditapeira que também está nos fecheiros do jogo vamos ver o que é que isso resulta entretanto o cubo está no prato da preguiça e vai já esta semana em direção ao lago que é o seu ponto final para esta situação do cubo que ninguém sabe depois Fortnite está a finalizar então a Season 5 vem a Season 6 e Epic Games tem totalmente sido totalmente discreta quanto aos assuntos da Season 6 portanto pessoal se ainda não completar os desafios se calhar quem comprou o passo de batalha se calhar só se gastando dinheiro real é que consegue já ao jogar uma semana assim afincadamente consegue tudo do passo de batalha mas quem estiver aí muito perto não desista portanto ainda supostamente vamos ter um fim de semana com WXP e também uma semana de delay para a Season 6 sou a NetWeb espero que tenham gostado deste vídeo e NetWeb is off tchau tchau